É constante na pauta e receber, discutir, votar proposições da comissão e proceder à argüição pública do senhor Wanderlei Eustaque Machado para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias, Funete, que já se encontra aqui à mesa. Queria saudar também o vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias, professor Claudinei, seja bem-vindo. Professor, sente para cá também, venha para cá. Não é vossa senhoria que é sabatinado, mas sofrerá as consequências da sabatina. Essa presidência esclarece ao indicado que a argüição pública se faz necessária conforme disposto o artigo 62 do inciso 33º, alínea D, da Constituição do Estado, de acordo com a redação pela emenda constitucional número 26. Antes de passar a palavra ao candidato, gostaríamos de prestar alguns clarecimentos sobre a ordem dos nossos trabalhos. Nós daremos à vossa excelência cinco minutos iniciais para sua apresentação, obviamente poderá retomar a palavra a qualquer momento, e solicitamos à vossa excelência, doutor Wanderlei, que faça uma explanação sobre a sua experiência, de forma muito sucinta, ressaltando os aspectos que julgo importantes em relação ao seu currículo IFUNED. Logo após, passaremos a palavra ao relator, que é o deputado Ricardo Faria, e aos demais deputados, para que possa fazer os questionamentos que desejarem, e assim também o farei. Então, com a palavra, com muita satisfação, destacar aqui aos deputados e àqueles que estão conosco aqui na comissão e na TV Assembleia, que o doutor Wanderlei, ele está na FUNED desde abril. Dada a agenda da Assembleia, estamos cumprindo tardiamente aqui uma formalidade muito relevante, já que ela é constitucional, que é essa sabatina, ela traz uma relevância grande também pelo seu aspecto formal de validar os atos da presidência até agora, mas nós esperamos, com muita sinceridade, que essa sabatina também seja um momento de exposição, de fortalecimento da gestão do Wanderlei à frente da FUNED, e oxalá que ela possa ter perenidade nessa transição de governo, já que, me permitindo um juízo de ordem pessoal, nós carecíamos há muitos anos de um técnico específico da área à frente de uma instituição tão importante, e o doutor Wanderlei tem essas credenciais, foi presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, eu, quando secretário de Estado, tivemos contatos, discussões sobre as questões corporativas, mas também sobre políticas de saúde, como farmácia de minas à época, os incentivos financeiros que demos para a fixação de profissionais junto aos municípios, então, com muita satisfação, eu o recebo aqui, em nome dessa comissão, e espero o êxito não só nessa sabatina, mas espero o êxito na sua gestão. Com a palavra, doutor Wanderlei. Bom dia, doutor Antônio Jorge. Meu nome é Wanderlei Eustáquio Machado, sou graduado em farmácia e bioquímica, analista clínico pela UFOP, onde também fui professor de parasitologia durante 31 anos e meio, sou aposentado, tenho um laboratório de análises clínicas na minha cidade, em Mariana, e, politicamente, já fui vereador também na minha cidade, no período de 76 a 82, e presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas, por dois mandatos, quatro anos, de 2012 a 2015. Inicialmente, também gostaria de relembrar, como político, como vereador, de ter frequentado muito essa casa, e, mais recentemente, em 2015, quando a Assembleia homenageou o Conselho Regional de Farmácia pelo Dia Internacional, recebemos aqui a homenagem especial da Assembleia, que nós agradecemos muito essa oportunidade. E ao nosso presidente da comissão, deputado Antônio Jorge, tivemos realmente um trabalho maravilhoso na época, entre o Conselho e a Secretaria de Saúde, que nós fizemos várias demandas para o profissional farmacêutico e para a comunidade, de um modo geral, a comunidade atendida pelo SUS. Eu acho que essas são as considerações iniciais, deputado. Estão aí as horas para os seus questionamentos. Vossa Excelência poderia utilizar ainda o tempo que lhe resta, eu vi que o senhor veio preparado aí com o paper, de passar para os nossos deputados aqui da comissão alguns números que o senhor considera mais relevantes em relação à Funed, e eu gostaria em especial de ouvir do senhor o resultado da transferência de tecnologia da vacina, que eu sei que é, talvez, o melhor negócio, do ponto de vista do governo, traz muitos dividendos financeiros ao governo, infelizmente, sem nenhum retorno para a Funed. Bom, nós começamos com essa transferência da tecnologia da vacina em 2009. Em 2015, esse contrato foi estendido por mais de cinco anos, 2014, e renovamos também, agora em 2018, para mais um novo contrato dessa tecnologia. Essa tecnologia, ela é assessorada pelo nosso pessoal da APP, assessoria de projetos e parcerias, que é ligada diretamente à presidência, e nós temos realmente um ganho muito grande com essa vacina. Ela vem nesses anos, de 2010 a 2018, ela atingiu um valor de 2 bilhões de arrecadação, 2 bilhões de arrecadação, num saldo de 600 bilhões para o Estado. Então, vai ressaltar que, no contexto institucional, em 2017, a arrecadação foi proveniente de fornecimento de vacina meningite C, correspondendo praticamente 97% da receita da arrecadação. Então, é uma receita muito grande e que vem trazido, realmente, um ganho muito do Estado. O plano de transferência para a execução continua, que foi inicialmente definido em quatro fases, de forma reversa. A fase 1 já está totalmente terminada, a fase 2 também, e agora nós estamos na fase 3, que é a realização das etapas de formulação, em base, inspeção visual pela FUNED. Então, essas são as três fases, já é a terceira em andamento, e, em breve, nós entraremos na fase 4. Essa fase 4 é uma fase mais específica, em que nós necessitamos de muito investimento por parte do governo do Estado, porque, senão, nós não teremos condições de atingir a nossa meta. A fase 4 é a produção fabril total dentro da unidade FUNED. Dentro da unidade da unidade. Na nova unidade de biofármacos. Exatamente. O senhor tem ideia do investimento necessário hoje para concluir a biofármacos? Parece que o investimento não é tão alto. O investimento, se não me engano, é em torno de 50 milhões de reais. Muito obrigado, Wanderlei. Por fim, para o nosso juízo e dos nossos, aqueles que nos assistem aqui pela TV Assembleia, é importante dizer também do tamanho da FUNED. Quantos servidores nós temos, quantos efetivos e quantos cargos comissionados? Nós temos hoje em torno de 715 funcionários de carreira, nós temos 75 cedidos de outros órgãos e comissionados, nós temos 17 funcionários somente. E, sendo 17, dois é o presidente e o vice-presidente. Queria chamar a atenção aos nossos colegas aqui, que a menor relação comissionado cargo permanente das estruturas do Estado é a FUNED. Eu me sinto bastante confortável e queria passar a palavra ao relator, doutor Ricardo Faria, deputado Ricardo Faria, que foi o responsável pela relatoria desta iniciativa, desta sabatina. Bom dia, nosso querido deputado Antônio Jorge, que preside esta sessão, nosso deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde. Saúdo aqui também, de uma maneira muito feliz, o nosso presidente da FUNED, o senhor Vanderlei Eustáquio Machado. Como o deputado Antônio Jorge diz, a gente faz ainda de maneira tardia essa sessão de sabatina. Mas queria rapidamente dizer, em breves palavras, a importância que a Fundação Ezequiel Dias tem para o Sistema Único de Saúde de Minas Gerais. A gente utiliza do seu laboratório central, o LACEM, sobretudo para poder fazer os exames, que são tão bem feitos e elaborados, das doenças de notificação compulsória, e aí eu cito aqui a dengue e outras doenças tais, também no que diz respeito, no rol de ações de proteção à saúde, a qualidade da água que os mineiros e as mineiras utilizam. Portanto, a gente sabe realmente aqui fazer uma colocação e te pedir uma explanação, senhor presidente. No que diz respeito, essa linha que o deputado Antônio Jorge disse e que foi amplamente debatida aqui nessa comissão, foram várias audiências públicas onde a gente discutiu transferência de tecnologia, a possibilidade de parcerias público-privadas, se existe alguma modelagem nesse sentido, a fim de que a gente possa utilizar dessa capacidade instalada, hoje que a Funed tem, uma tecnologia de ponta com vários instrumentos capazes de fazer envasamento e até mesmo produção, não simplesmente de imunobiológicos especiais, os imunobiológicos, mas também de fármacos, de produção de fármacos. Eu faço essa pergunta à luz até do próximo governo que se inaugura no dia 1º de janeiro, que tem dito muito de parcerias público-privadas, de transferência de tecnologia, enfim, existe algum preparo, existe já algum caminhar por parte da Funed nesse sentido? Vi que o senhor agora, a pergunta do Antônio Jorge tem a ver com isso, mas, assim, num contexto geral, global, qual é o apontamento hoje que a Funed faz em relação a esse tema? Quanto às PDPs, nós achamos que elas teriam que dar continuidade, inclusive nós já temos várias em andamento, nós estamos aqui já com a insulina NPH, da R, da Gragina, que já está em fase de negociação de valores, já temos a empresa que tem poder de fazer esse evasio aqui, do Intercavir, que é um projeto de parceria público também, que inicialmente foi com a Famanguinhos, e que será o local do fabrico. E agora nós tínhamos também a Lena Lidambida, que estava suspeita por uma ordem judicial, um mandato de segurança, e esse mandato de segurança parece que foi cassado na semana passada, ainda estou aguardando a participação do nosso jurídico, da Procuradoria, para ver se realmente é isso. Então, inicialmente, são essas estruturas que a gente está querendo. E nós temos também a força-tarefa para continuar com a vacina CWY. Aliás, já falei da CWY. Mas, então, inicialmente, seriam essas. Todas são PDPs? Sim. São PDPs? São PDPs. Palavra... Você vai ler o relatório? Não. Não, 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 não. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Bom, quero primeiro cumprimentar o doutor Vanderlei, o vice-presidente. Claudinei. É a Claudinei. Vanderlei, Claudinei. Pois é, cumprimentá-los aí. Fazer uma breve observação, e depois eu queria fazer uma pergunta que eu acho muito importante. A observação que eu quero fazer é o seguinte. Eu, a princípio, eu nem viria aqui, porque eu estou vendo aí que o Pimentel está tentando indicar alguns cargos, não é o caso da Funete, e não apagava as luzes para ficar 19 dias. Depois o Antônio Jorge, o deputado Antônio Jorge, falou, não, eles estão lá mais tempo, é necessário que se faça isso. Também entendo que é dessa forma, porque eu tenho acompanhado o trabalho do senhor à frente da Funede, e eu acho que o trabalho tem sido feito, é um trabalho muito bom, exemplar de pessoas idôneas, corretas, sérias, e tinha que ser dessa maneira, porque nós temos que ter uma verdadeira admiração pela Funede. E eu, pessoalmente, tenho. O meu primeiro emprego como médico foi através da Funede. Eu formei em 79, fiz minha residência médica em 80, 81, e no final de 81 eu fui trabalhar na Funede como médico. Naquela ocasião, a Funede, ele fazia os contratos de médicos, e o Estado, através da Funede, dos médicos da Funede, tinha um programa de atendimento básico. Os postos funcionavam. A verdade é essa. Você ali tinha, além de prestar sua assistência, você era constantemente reciclado para programas como a Rancenias e outros programas. E depois, posteriormente, todo esse acervo, esse trabalho feito no processo de municipalização, deixou no limbo mais de 2 mil médicos, porque nós éramos ligados ao Estado, cedidos aos municípios, e você encontrava uma outra realidade. Encontrava outra realidade. Em 89, com a promulgação da Constituição mineira, nós passamos a fazer parte do quadro estável do Estado. Tanto é que, dois anos atrás, eu me aposentei como médico do Estado, e tudo isso eu reconheço que foi, através do meu trabalho prestado, e o meu primeiro ponto de sustentação, naquela ocasião, foi a Funede. Embora o salário não era muito lá, essas coisas, mas, de qualquer forma, hoje, para mim, é importante, porque essa tem uma certa estabilidade. Então, a minha história com a Funede, passaram grandes presidentes, é uma instituição que tem emprestado um grande trabalho ao Estado de Minas Gerais. Se, por um lado, a Funede tem emprestado esse grande trabalho a Minas Gerais, por outro lado, eu vejo que o Estado não tem dado, independentemente de quem seja qualquer governador, não tem dado as atenções que a Funede precisa, sabe? No processo de modernização, no processo de crescimento, enfim, é uma luta que os diretores têm, que os funcionários têm. E, de um tempo para cá, aí vem a minha pergunta, eu vejo que, eu tenho notado que se fala muito na privatização da Funede. Isso aí já surgiu aqui, já discutimos. Pouco tempo atrás, tinha um outro presidente da Comissão de Saúde, como é que é, chamavam o senhor, uma pessoa maior, jovem, nem sei o nome dele mais, ele jurou de pé junto, mas nós tivemos que cercar isso aí, e foram feitos vários questionamentos, ele ficou, assim, numa situação meio difícil, meio constrangido, não vai ter, não, mas não sei o quê, mas a gente sabia que tinha essa conversa caminhando dentro do núcleo do Palácio. E a gente está vendo agora que o novo governador que vem, que é o governador Zeman, que é um empresário cuja experiência que ele tem apenas na área de empresas privadas, ele fala muito no processo de privatização. Está falando aí da privatização da Codemig, e da Codemig, privatização da Semig, privatização da Copasa, já antecipou a sua vontade de aderir àquele refis lá do governo federal, e para isso acontecer, o governo, para que o Estado fique três anos sem pagar o principal dos juros da dívida, o Estado tem que oferecer, em contrapartida, a privatização de alguns órgãos. E já voltei a escutar novamente de que um dos órgãos que o governo já está pensando, não estou dizendo que vai privatizar, seria a Funed. Então, eu queria saber o seguinte, dentro da Funed, aconteceu ou não um processo, o início de um estudo de privatização, se esse processo caminhou, se está pronto, se isso pode ser entregue ao próximo governo, como uma empresa viável e apta a ser privatizada, eu gostaria muito de ter alguma explicação nesse sentido, porque eu vou permanecer que, a partir do ano que vem, devo participar do processo da Assembleia na área da saúde, atualmente ocupa a presidência da Comissão de Saúde, e, para mim, é uma preocupação muito grande, porque, embora eu acho, eu concorde que o Estado não deva ser dono ou não deva ser o patrão de alguns serviços, eu acho que alguns serviços devam ser, efetivamente, colocados em discussão para uma possível privatização, mas a Funed, para mim, eu sempre tive em mente de que é uma das galinhas dos ovos de ouro que o governo tem, tanto é que só no processo da vacina gerou aos cofres públicos 600 milhões e esse dinheiro é colocado dentro de um caixa único e que não é revertido para a própria Funed. A Funed entrega ao governo 600 milhões e entra com pilhos nas mãos, às vezes atrás de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, para poder fazer, comprar algum equipamento, fazer algum tipo de serviço. Não está errada essa conta, ela está muito desproporcional. Então, a Funed, para mim, é um órgão que, se houver algum investimento ou se houver algum processo de captação de recursos para que ela possa crescer, para que ela possa utilizar o know-how que ela tem e a experiência dos seus mais de 700 técnicos, que são funcionários estáveis, funcionários públicos, estaduais estáveis, com período, com experiência, com tecnologia e tudo, ela pode, não só, com base nessa experiência, ela pode até quase que triplicar isso ou quadruplicar tudo isso e servir o Estado como uma fonte de renda, mas dentro de um cronograma razoável, e não dessa forma. Você está dando 600 e, às vezes, luta para ter um ou ter dois. Então, eu queria que o senhor explicasse esse processo, como é que está, para que possa até me subsidiar a partir do ano que vem. Muito obrigado. Deputado Carlos Pimenta, realmente, nós fomos convidados no momento que eu, pessoalmente, nunca tinha pensado em ser presidente da Funed, apesar de já conhecer, mas não tinha essa intenção nem pretensão e foi um momento que precisava de colocar alguém da área técnica. E a minha preocupação maior foi chegar, ouvir o que estava acontecendo na Funed. E nesse período de sete meses, que estou completando na próxima semana, eu procurei ouvir, procurei sentir o que era a Funed. E vi as grandes dificuldades que nós temos internas. E a grande dificuldade é essa que a Vossa Celeste está falando a respeito do caixa único. Porque o Ministério da Saúde nos transfere os valores referentes à meningite C e nós precisamos de ir todo mês procurar o secretário da Fazenda, pedir para liberar os nossos pagamentos, inclusive para os nossos fornecedores da vacina. Então, a gente fica naquela situação difícil de administrar. E é claro que a Funed tem uma série de outros problemas, inclusive com o que aconteceu com a fábrica, no momento que ela não passou pelas certificações da vigilância sanitária, nas necessidades de atender a vigilância sanitária. ela parou o seu processo, mas não parou da fabricação, não de reforma. Então, estamos terminando e eu acredito que agora, no máximo, no mês de maio, nós já estamos com ela bem pronta para iniciar, precisando só das certificações, das licenças. E, nesse momento, algumas vezes foi chegado a nós da necessidade da privatização, outros sistemas, sociedade anônima, mas, em momento nenhum, nós colocamos isso em discussão, porque a gente teria que ouvir, a gente sabia que estava terminando o mandato do governador, então, a gente não poderia tomar a atitude de imediato. Mas, na semana passada, nós realizamos pela primeira vez na FUNED um congresso interno. Nesse congresso, nós recebemos mais de 800 sugestões e vimos que tem essa sugestão também de se discutir sobre esse processo. Mas, não teve como nós terminarmos o congresso devido à quantidade de propostas. Então, o congresso está andando internamente e nós devemos terminá-lo na próxima semana, com reuniões durante a semana, na próxima, e para a gente que possa tirar realmente várias propostas, mas, pelo menos, aquelas viáveis para os próximos quatro anos, porque os congressos, nós vamos prever que ele possa ser feito de quatro em quatro anos, seguindo, inclusive, outros congressos e outras associações de laboratórios oficiais, tipo formanguinhos, que já fazem o congresso há 28 anos, 28 para 30 anos, e lá eles realizam o congresso de quatro em quatro anos, onde o presidente, o vice-presidente, são eleitos, e perante, com listas triplas, então, acho que é uma maneira também que a gente tem que ver dessas possibilidades. mas eu posso dizer que ainda não temos uma definição a respeito da privatização. Achamos que nós devemos ouvir também aqueles que realmente vivem na FUNED, aqueles que são os funcionários, os nossos colaboradores, eles que estão no dia a dia, que vai nos trazer essa opinião de o que nós devemos fazer. Eu acho que nós também temos que respeitar muito isso. Antes de passar a próxima fase, onde nós teremos a leitura da conclusão do relatório, do relator, deputado Ricardo Faria, me sinto na obrigação de fazer alguns comentários, deputado Carlos Pimenta, deputado Ricardo Faria, sobre essa questão da FUNED e privatizações. Primeiro, tirar do senso comum de reduzir a FUNED a uma fábrica de pílulas. A FUNED é um grande instituto de pesquisa. Então, nós temos ali a parte de pesquisa e desenvolvimento, nós temos ali a parte de insumos essenciais para a sociedade que não há interesse comercial, porque não são vantajosos, então, cabe ao poder público suprir essa necessidade. E eu cito aqui a questão da parte de soros antiofídicos, que ninguém vai produzir isso, há uma restrição enorme no mercado. Nós temos uma dependência das empresas públicas, das indústrias públicas de medicamentos. Nós temos o LACEN, que é fundamental, é o laboratório que, todo mundo lembra dele, só quando vem uma crise epidemiológica, porque ele é que dá a segurança dos padrões de avaliação nas crises epidemiológicas. E não é só epidemiológicas, a bromatologia da FUNED também, que é a questão de avaliação de alimentos, ela é riquíssima e presta, em momentos críticos, papéis fundamentais. Nós temos a produção de fármacos e agora a produção de biológicos. Eu estava no governo passado, deputado Carlos Pimenta, quando houve uma grande reflexão do que se queria da FUNED. A FUNED estava completando 100 anos, quer dizer que a FUNED é uma das instituições mineiras que mais detém patentes, então a parte P&D da FUNED é muito relevante. Nós temos objetos de patente que ainda não foram transformados em produtos que podem gerar riquezas absurdas na contribuição do ponto de vista. Porque a saúde é sempre vista, presidente, como elemento de despesa, e não é. A cadeia da saúde é uma cadeia produtiva importantíssima, é a terceira empregabilidade, é a segunda em patentes, tem alto valor agregado para a sociedade desenvolver a cadeia produtiva da saúde. Saúde não é só, a visão geral é que saúde é aquele saco sem fundo lá do hospital, das coisas, não, saúde é desenvolvimento também, como a FUNED participa disso, trazendo lucros para a sociedade de Minas. E só a patente do potencial do que foi isolada, a molécula isolada, eu não vou saber de qual gênero de cobra, se foi crotália, qual foi, mas a FUNED, os seus pesquisadores isolaram uma molécula com grande poder vasodilatador, então, seria o nosso Viagra aqui em Mineiro. Há um grande interesse da indústria, isso está parado, porque nós somos muito tacanhos na ousadia, porque se alguém fala em mercado, o Ministério Público abre o olho, o servidor lá internamente está cheio de pade, tem medo de se colocar, mas a verdade é que a FUNED tem que se abrir para o mercado, não para ser privatizada, mas para vender a sua inteligência, gerando valor para a sociedade mineira. E lá nós temos muitas patentes, estou só salentando o caso dessa, que poderia ter um grande valor de mercado na questão da disfunção erétil. O Viagra, hoje é o segundo medicamento mais vendido no Brasil. Então a FUNED realmente são muitos papéis e não cabe de maneira nenhuma a privatização desses papéis, privatizar a pesquisa, privatizar a parte de soros, privatizar o LACEM, e nessa reflexão de alguns anos atrás, nós tínhamos que definir, e não sei se foi no governo Anastasia ou no governo Aécio, mas houve a clareza de que ou a FUNED ia virar o Museu da Aspirina, ou a FUNED se transformava em um instituto de biotecnologia. E houve, então, uma ruptura da prioridade de produção de fármacos para pensar na produção e transferências de tecnologia. O país sangra bilhões e bilhões por não deter algumas tecnologias que já estão sendo vencidas e podem ser transferidas, como está acontecendo nessas várias as PDPs. Mas, para isso, a FUNED precisava de um novo parque instalado, que é a fábrica de biofármacos. Com a grande ousadia, o Estado empregou, então, um recurso importante, alguma coisa da ordem de 90, 100 milhões, para a construção daquela fábrica. Devem faltar 30, 40 milhões para a conclusão daquela fábrica. Vejam só, deputado Ricardo Faria, esse governo iniciou com muito olhar no retrovisor. Então, fez um monte de sindicância, botou matéria no jornal de vencimento de matéria-prima. Alguém foi para o jornal e disse que a fábrica já nasceu obsoleta, uma coisa de uma estupidez, de um obscurantismo, porque os fármacos que estavam na transferência de tecnologia tinham perdido o valor de mercado, que era a etropoetina e o interferon. Só que a fábrica, ela é uma fábrica para trabalhar moléculas através de DNA. recombinação de DNA. Então, pode ser essa molécula da etropoetina como qualquer outra molécula. Então, a fábrica não ficou obsoleta. Um negócio pode deixar de ser atraente, mas não a fábrica. E, mesmo assim, a etropoetina continua sendo uma despesa de quase um bilhão de reais do Ministério da Saúde e toda ela importada, porque começaram uma transferência cubana que não deu em nada. Então, está na mão do mercado, está muito próximo de Minas produzir a etropoetina, acabando essa fábrica. E a transferência da Meningite, eu participei dessa discussão com a empresa, então, Novartis, acho que agora nem chama Novartis mais, é GSK, ela só veio para Minas Gerais, vejam, senhores, porque já tinha 70% à época da fábrica produzida. a condição da Novartis, da época de trazer a transferência para Minas e não para Biomanguinhos ou para Pernambuco, era a situação das fábricas de biológicos e a Novartis viu em Minas, em função da nossa fábrica, ainda não ter linhas de produção locupletadas por várias transferências, como acontece em Biomanguinhos, a melhor oportunidade de transferências. E vejam, aquilo que foi dito, que se abriu sindicância, que se explorou negativamente, que foi iniciativa de desinvestir no fármaco que hoje é commodity, que qualquer laboratório de fundo quintal produz aspirina para investir naquilo que é crítico de altíssimo valor agregado, que foi a fábrica de biológicos. Isso que foi crítico de tanta, crítica para tanta gente, presidente Wanderlei, hoje já gerou quase 700 milhões de lucros para Minas Gerais, para a sociedade mineira, recurso que nós não teríamos e não tivéssemos a iniciativa da fábrica. Então é uma covardia, e isso não é um problema desse governo, é um problema de Minas Gerais, problema de como os governos maltratam demais o orçamento da saúde, os governos veem a saúde como problema e não como solução. É um absurdo imaginar que a iniciativa da Funed, Funed do governo do Estado, na transferência da tecnologia da vacina, que já gerou quase 700 milhões de reais, não ter retornado 50 milhões para concluir essa fábrica. E se não fizerem a quarta fase, depende da fábrica funcionando. Nós perderemos o negócio da vacina. As outras transferências de biológico, antirretroviral não, mas a transferência da eritropoitina, do interferon e de outras moléculas para o DNA recombinante, nós perderemos a oportunidade dessas PDPs. Então, é uma insanidade passar quatro anos desse governo enfiado em questões de sindicância, de pades internos e não ter a atitude correta de separar. Se existem problemas formais, separamos. O interesse da sociedade é ter a fábrica concluída e não há de se falar nessa situação em falta de recurso. É uma hipocrisia, porque a fábrica ela é altamente autossustentável, é pouco, altamente lucrativa para Minas Gerais. Então, espero, de vossa excelência, presidente Wanderlei, encerro minha participação aqui, assim como do Claudinei, que espero que esteja lá. Se depender de nós aqui, talvez possamos até fazer uma moção ao governador Zema, que dê continuidade ao trabalho de vocês, e minha parte serei signatário de qualquer documento nesse sentido, e se for do interesse de vossas senhorias, mas acho que é fundamental nós clamarmos de forma mais altiva aqui nessa Casa Legislativa, que há uma obrigação do governo de Minas, independente de quem estiver lá de plantão, na cadeira do governador, há uma obrigação de concluir essa fábrica de biológicos, porque ela é fundamental para a FUNED, fundamental para a sociedade mineira, e ela traz divisas para Minas Gerais. Não fazê-lo é um crime de responsabilidade, e eu espero que esteja no escopo de vossa senhoria também, não só a conclusão, mas a retomada das transferências que foram interrompidas por observações equivocadas, por perseguições políticas, por pensamento partidário menor, por olhar no retrovisor e não pensar com grandeza o papel republicano dos governos, que é dar continuidade ao que o governo anterior fez, coisa que esse governo se apequenou e não o fez. Precisou passar três anos a fundar a FUNED para trazer de volta um técnico que é o que vossa senhoria é, um técnico da área, sabedor, conhecedor da área, e eu espero que a gente tenha no governo Zema, tem sido dito muito isso, é preciso ressaltar que as várias indicações que estão sendo feitas me parecem muito acertadas, ontem tivemos duas indicações que eu festejei muito, a do doutor Wagner para a secretária de saúde, foi o nosso adjunto à época do governo do estado, e da secretária de saúde de juiz de fora, Beth Jucá, que vai assumir a área de impacto social. Então, eu fico muito feliz que o governo Zema esteja, pelo menos nos nomes, acertando, e espero que acerte também com a FUNED, mas no sentido da conclusão da fábrica, da retomada dessa visão estratégica de que não cabe à FUNED produzir aspirina, e sim fazer transferência de tecnologia e trazer divisas para a sociedade mineira. Passa-se a primeira fase da ordem, compreendendo a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário, com a palavra o relator, deputado de Catuaria, para ler a conclusão do seu relatório. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação número 61, barra 2018, que sugere o nome do senhor Vanderlei e Eustáquio Machado para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam com o seu encontro, aprovado, parecer, parabéns, presidente Vanderlei, parabéns, vice-presidente Claudinei, não é isso? Claudinei, mas fica a nossa veemente torcida pela sua permanência no cargo e a torcida pelo seu êxito em tarefa tão crítica e relevante para a sociedade mineira. Parabéns. Agradeço imensamente essa oportunidade de trazer aqui a FUNED e as palavras de apoio à nossa continuidade e também quero agradecer aqui a presença do nosso vice-presidente, professor Claudinei, que também tem nos ajudado muito. Esperamos uma vida longa na FUNED. Vida longa na FUNED. Cumprida... Quer falar? Não, não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos e também a laboratória da arte em servos da arte.